Acho que é uma observação rápida sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro e o seu breve discurso de pouco mais de seis minutos ontem na Suíça em Davos e o significado político-econômico disso. Para internamente, aqui para o Brasil, evidentemente que isso não tem grande relevância inicialmente. O mês de janeiro é um mês de muita tranquilidade política, de recesso do Supremo Tribunal Federal, de recesso do Congresso Nacional. Além disso, há um momento de grande otimismo em relação ao governo por parte dos agentes econômicos, os dados demonstram isso. E, por outro lado, uma oposição ao governo, uma oposição orgânica, consolidada. O PT, de há muito, perdeu esse espaço, Ciro Gomes não consegue até o momento preenchê-lo. Então, é um cenário de céu de brigadeiro para o governo tal. Então, a passagem por Davos, para mim, não passou de uma simples apresentação, muito breve, dos princípios do governo que pretende colocar em prática, especialmente no campo econômico, falando sobre reforma tributária, abertura do capital, simplificação do país, o compromisso com o dinamismo da economia brasileira, citando o caso do agronegócio tal. E, o outro lado, que é o combate à corrupção, e como isso está vinculado à expansão dos negócios e à entrada de capital estrangeiro no Brasil, quão importante é isso. Daí, a ida de Paulo Guedes, ministro da Economia, e Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, que são aqueles que apresentam o Brasil para o exterior. Especialmente Sérgio Moro, uma pessoa muito conhecida, né? E, portanto, foi uma espécie de primeiro cartão de visitas. Imaginar um discurso de 15 minutos, 20 minutos, ser aplaudido de pé, ovacionado, isso nunca ninguém foi. Também ninguém foi vaiado. Era simplesmente cumprir tabela, não cometer erros. E, nesse sentido, o discurso foi econômico, creio, porque há uma divergência ainda no interior do governo. Ele não canta por uma só voz ou uma só música, né? Há uma visão, por exemplo, sobre o mundo, a globalização. Certamente, Paulo Guedes pensa uma coisa e o Ernesto Araújo, o cruzadista, pensa outra. O Ernesto Araújo imagina que a globalização é uma conspiração contra a autonomia nacional dos países, a serviço de interesses não sei quais. Só espero que ele não esteja além dos protocolos dos sábios do Sião, né? Porque está quase chegando nisso. Está quase chegando nisso. Porque eu sei a matriz de onde vem. Porque o Ernesto Araújo é papagaio de uma matriz norte-americana que tem essa leitura absolutamente equivocada de mundo. Por outro lado, Paulo Guedes reza por outra cartilha, que é a integração do Brasil na economia mundial, uma integração dinâmica, né? E quão importantes são os investimentos estrangeiros para o Brasil e também o aumento das exportações e o significado que elas têm para o Brasil. E o Sérgio Moro, no trabalho fundamental de enfrentar como que a insegurança também cria uma dificuldade para atrair capitais, é a questão da corrupção. Então, nesse sentido, até o momento, o conjunto da visita tem a crônica de costumes. Isso faz parte da nossa tradição política sempre e tal, de pegar uma coisinha ali, outra colar. Eu citei a história de usar o sobretudo no ambiente climatizado. Mas isso, será que é tão importante estar com o sobretudo? Será que isso vai dificultar, vai melhorar ou vai piorar o conteúdo da fala ou de uma gestão governamental? Nada. Isso me parece algo absolutamente relevante. Sendo assim, eu acho que os resultados até agora desse encontro são animadores, né? E vamos ver as consequências concretas, especialmente a partir de fevereiro. Porque a grande batalha que vai ser jogada a partir de fevereiro e é que vai decidir a sorte do quadriênio presidencial é aprovação ou não da reforma da Previdência.